É possível, sim, você liberar o imóvel que você comprou, o imóvel que você arrematou em menos de 15 dias. Existem boas teses para isso, existem meios de você fazer isso. Então, é muito importante você saber que existe o pedido de missão de posse e a ação de missão de posse. A ação de missão de posse, muitas vezes, é feita porque o judiciário daquela localidade não aceita o pedido de missão da posse. Ou ainda a situação obriga, temos obrigatoriamente, uma necessidade de fazer a ação. Mas fique atento, é possível, sim, fazer a liberação do imóvel em até 15 dias.